Voltamos ao vivo em Montes Claros, são 13 horas e 10 minutos. Esse é o programa Momento Esportivo, ao vivo, o programa de todos os esportes. Primeiro dia do profissional de educação física e nesse dia nós convidamos atletas de peteca que tem feito da peteca a sua melhoria da qualidade de vida. E hoje é o dia especial para isso. Estamos falando das conquistas que os atletas tiveram em Belo Horizonte no Campeonato Mineiro, estamos falando dos planos que os diretores de peteca, diretores, estão planejando para 2023 e do hoje que a peteca mudou, melhorou a qualidade de vida desses praticantes que estão aqui na bancada e daqueles que frequentam o Maxime Club. É isso, Cátia? É isso aí. A escolinha funciona toda terça-feira, de 7 às 8, são dois professores e quem tiver interesse pode estar me procurando lá, que é muito bom, o aprendizado é muito bom mesmo, gente. E é interessante que não tem faixa etária, né? Mínima, tem? Máxima ou não tem? Não, máxima não tem, não tem. Esporte não tem. Tem 80, 70 anos, pode jogar. É, pode, como temos lá, né? Mínima, a gente pede 11 anos, né? 11 anos. Mas igual a Sofia ali, ela tem 8 anos, mas é excelente. Olha lá, a Sebila tem o pessoal ali, a escolinha. A idade dela é 8 anos, mas assim, já quer jogar, então, né? A gente tem que colocar no esporte. E é isso aí. Mílio, hoje é dia do profissional de educação física, né? Da atividade física, trouxe benefício mesmo para a sua vida? Ah, nossa. A educação física, o esporte, tudo é benefício, é saúde, né? Hoje eu não vivo sem o esporte, sem a peteca em específico, né? Porque eu sempre jogava mais na área do vôlei. Os olhos estão brilhando, emocionando, que legal. Aí, hoje, a peteca faz parte da minha vida e da vida da minha família. Não vivemos sem, gente. Que bacana, emocionante, que legal. E tem um detalhe para o profissional de educação física, sabe? A gente sabe que se uma pessoa quiser evitar algumas, vamos falar assim, algumas doenças até mentais, ela precisa dedicar o tempo para a saúde física. E nada melhor do que um profissional para orientá-la nesse sentido, para acompanhar essa pessoa. E na peteca a gente percebe isso, que a pessoa que ela se cuida, que ela tem uma pessoa que orienta, que ela tem uma orientação técnica, normalmente ela se sai melhor. Não só tem a questão da alimentação, mas também tem essa questão do preparo físico. A Janaína Andrade está falando, faz bem para a saúde mental. Está mandando aqui no YouTube o momento. E muito, Jana. A Aline Ribeiro está dando parabéns para as meninas que estão aqui. Obrigada, Aline. O Ayrson de Carvalho, Ayrson de Carvalho Vieira. A Patrícia e a Kátia estão jogando muito. Parabéns pelo programa. E parabéns para vocês aí também. Obrigada. Que legal. Vale lembrar também, pegando o gancho de Tony aqui, em questão de saúde, hoje lá na peteca tem pais, relato de pais que chegam para mim e falam, Kátia, eu trouxe meus filhos para a peteca porque muito tempo no celular. Então, hoje eu tirei isso deles para dar mais saúde aos meus filhos, porque hoje a adolescência está complicada. Você tem que estar trazendo para o esporte, puxando. E aí a gente procura fazer uma dinâmica diferenciada para segurar eles no esporte. E eu acredito que está dando certo. O Luiz Carlos Almeida falou que você ajuda muito os iniciantes. Ajuda. Que bom. Então, vamos lá, Pátia. Obrigada, Luiz. Com você. Vamos contar a história novamente do seu Bartô, como é que começou. Era um grupo de iniciantes que tinham receio de praticar a modalidade com os que estavam no estágio avançado. E aí foram para a quadra seis. Como é que foi? Isso aí. A gente começou, né? Eu já estava lá e foram chegando novos, né? Como Rodrigo, Valci, Gera, outros participantes. E a gente agregou, né? Na quadra seis, que era a primeira quadra, onde, assim, a gente não tinha muita interação com os outros praticantes, né? E a gente foi ficando ali uma turma. Aí começamos com dez pessoas, né? Assim, interagimos bastante, fizemos amizade mesmo. E, graças a Deus, dura até hoje, né? É uma coisa bem saudável entre nós. E, dali, inclusive, a gente teve a oportunidade, hoje, o Bartô já completa três anos. E partiu do Bartô um outro campeonato, né? Que eu compartilho aqui com o meu amigo Tony, né? Que é o torneio do presidente que a gente criou. Acho que já fizemos três, mais ou menos, né? E virou, assim, uma festa linda, maravilhosa, de confraternização mesmo, de interação, né? De amizade, aí começou já a envolver todos, né? As outras categorias mais altas. É, Rubem, e trouxe até muitos ciúmes. A gente que é da diretoria, a gente sabe que a gente é cobrado. Por que que o deles lá tem mais alegria? Por que que o deles lá tem troféu? Troféu não, premiação, né, não é, Paty? Em cerveja, né? Então, por que que o deles tem premiação? Então, assim, e o nosso, muitas vezes, não tem. O nosso é uma medalha. E o deles, não, o deles é um fardo de cerveja, se não um vinho, alguma coisa assim. Então, essa forma descontraída e fazendo com que as pessoas interajam, isso é fantástico. A gente começou na brincadeira, né? E, assim, o Bartô, como você falou, ele é diferente, porque ele é uma brincadeira. Aí decidimos, a partir dele, criar o torneio presidente, onde ficou uma coisa mais séria, mais competitiva. É, e o torneio do presidente aí é mais competitivo mesmo, o pessoal já briga um pouco mais, já fala um pouco mais. E tem a premiação. Ainda tem a premiação ainda, mas também tem a diversão no final. Eu que estou achando interessante, que hoje o torneio começou com uma simples brincadeira, e hoje você tem praticantes do iniciante à platina, que é o nível mais elevado da PT. Que interessante, né? Sim, sim. Inclusive, o torneio presidente, ele foi criado porque a demanda no Bartô ficou muito grande. Aí foi a ideia de Tony, ó, podia criar um outro torneio aí, vamos fazer um junto e misturado, né? Começamos assim, aí colocou, tipo, eu jogando com o Vitinho. É um parceiro incrível. E vocês me lembraram de mim na final. Lógico! Eu e Jairo Bahia. Não, você e Jairo Bahia, e teve outro, três. Eu e Vitinho batemos em três. Foi. Tem mais imagens aí, Maurício, da Escolinha também? Pode mostrar mais imagens da Escolinha, enquanto a gente está falando aqui. Eu vi a confraternização que vocês fizeram, o aniversário do Rodrigo, né? Eu vi gente, eu fiquei surpreso, feliz. E eu vi gente cantando, né? Sem aquela felicidade, falei, caramba, como está fazendo bem a PT, né? Casais cantando, cara, o que fizeram lá para o aniversário do Rodrigo. Depois, deixa eu mostrar aqui novamente. Sim. Aquela confraternização, o que a gente quis fazer? A turma nossa do Cobre resolveu homenagear o Rodrigo, porque foi uma das primeiras pessoas que nos chamou, como você mesmo falou, que a gente tinha aquele receio, aquele medo de chegar na quadra seis. E o Rodrigo falou assim, ó, o próximo campeonato vocês vão entrar. Aí todo mundo ficou assim, vixe, do iniciante, pular, dar um pulo, né? E assim, ele é muito participativo, ele é muito cativante. Então, assim, nada melhor do que a gente ter feito essa homenagem para ele. Aí resolvemos nós, né? Na nossa turminha lá do Cobre, junto com... Não vou falar nomes, porque se eu esquecer, é pior, né? Então, com a turma, que a nossa turma é muito unida, a nossa turma é família mesmo. Aí resolvemos, fizemos essa confraternização, você estava presente. Nossa, ali foi... E acredito que ele gostou muito, foi o resultado que a gente queria. E foi uma forma de agradecer ele, né? Pelo acolhimento. Luiz Carlos Almeida, estou só te lembrando aqui. Avisa que amanhã tem Bartô. Vamos que vamos. Nossa! Uma expectativa grande. Muito legal, festa bacana. Você vai conferir no YouTube Momento Esportivo 20, porque a gente vai estar lá. A gente vai postar a festa deles toda. Tem surpresa, surpresa. É surpresa, não pode falar, né? Então, amanhã você vai ficar por dentro. Tony, mais alguma coisa da PT? O que você gostaria de falar? Rubem, assim, alertar aí os outros clubes também, né? Alertar no sentido de, para esse ano de 2023, porque esse ano de 2022 ainda a gente tem muitas competições, mas para os outros clubes também, se quiserem entrar em contato, a gente vai entrar em contato, na possibilidade de fazer esse intercâmbio. Quando a gente joga, quando eu fui jogar agora o Mineiro, a gente sente uma diferença jogando contra um time que você nunca viu jogar. Quando você joga entre a gente, é diferente. Então, promover essa integração, quadras diferentes, a luminosidade diferente. Então, fazer esse convite também aos outros clubes, manter um contato com a gente, para a gente em 2023 fazer um Norte Mineiro, por exemplo, você sabe disso, você já participou conosco e já nos ajudou nesse sentido, fazer pelo menos mais um Norte Mineiro de Peté com o ano que vem. Tá certo. Olha, para finalizar, quero abrir o espaço para a Patrícia, seus agradecimentos. A verdade, para vocês, o que me importa é o resultado, né? E sim a confraternização, a interação, a socialização. Aquela câmera é sua aí para você agradecer o que você quiser e amanhã nós estaremos lá, no Bartô, ao Rio de Acores, para dar cobertura e apoio para vocês. Sim, eu quero agradecer a todos que contribuíram. O Tony é um grande parceiro, assim, desde o início, né? Rodrigo chamava muita atenção dele. Vamos lá, vamos ver com o Tony, vamos, entendeu? Qual a data, qual o dia que pode. Então, assim, eu só tenho que agradecer, né, o acolhimento de todos, em especial a Tony mesmo, que nos apoiou desde o início, né? Assim, muito bacana. Estão todos convidados, né, para esse Bartô, para os próximos. Lógico que a gente tem ali uma data e um limite, né? Não tem como estar abrindo, mas se não for o Bartô, a gente vai para o torneio presidente, a gente cria outros torneios. Estamos aqui para agregar, né? Juntos e misturados sempre, com alegria. Obrigada a todos. Antes de abrir para a Cátia, o Michel, o Malta está mandando um abraço aqui para vocês também. Obrigada. Cátia, suas considerações e agradecimentos. Parabéns, seja bem-vindo. Então, agradecer, Rubem, pelo convite, Tony, por todo o apoio que nos dá e falar, convidar, né, os sócios para poder participar da escolinha. A gente tem lá a turma, as crianças, mas também temos adultos. Nós, adultos, começamos na escolinha e hoje demos um pulo, né, para o cobre. E agradecer a turminha nossa do cobre, que é uma família, um beijo para todos, sem exceção. E é isso. Não, Victoria, obrigado. Meus agradecimentos é para a nossa diretoria, para o presidente, para o vice também, Pedro Almeida, para o Charles, para todos os nossos diretores e para você, Rubem, em especial, porque o trabalho que você faz, o que você proporciona para a gente, o incentivo, o apoio, a orientação, eu, de vez em quando, eu brinco que é o mestre dos magos. É o que sabe como funciona as coisas. Então, quero te agradecer muito por esse apoio, não só pelo programa, porque isso daqui é um detalhe muito importante, mas pequeno, perto do que você faz por nós lá. E aí, nós somos gratos por isso. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Hoje é o meu dia, é o nosso dia, né, do profissional de educação física. Muito obrigado, parabéns a todos. Obrigado, Maurício, está dando os parabéns aqui. Colegas, a luta continua. Nós, enquanto os outros trabalham, enquanto os outros divirtem, a gente trabalha para que os outros sejam felizes e tenham melhor qualidade de vida. E, nesse momento, a gente curte também, a gente brinca, a gente diverte, a gente passa aperto, mas a nossa finalidade é fazer com que as pessoas sintam momentos felizes, que se realizem no que fazem, no momento de lazer. É cansativo o nosso dia a dia, a vida hoje. Nós saímos de uma pandemia, nem se saímos ainda de uma pandemia, e as pessoas estão voltando a se encontrarem. E essa é a nossa finalidade como profissional da educação física, é que vocês se sintam felizes no que fazem. Enquanto isso, pode contar comigo, que nós estaremos sempre à disposição para vocês. Eu vou encerrar com a frase aqui da Janaína. Amanhã é para ser bênção na vida do outro. Palavras do Rodrigo Presidente. Isso aí, Jana, bênção mesmo. Está certo. E com eles nós estamos encerrando mais uma edição do nosso Momento Esportivo ao Vivo, 13 anos no ar. Com imagens do estúdio do Felipe Santos e edição do Maurício Lopes, acabou mais uma edição do nosso Momento Esportivo. Um abraço a todos. Até o próximo.